Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felisa do blog liberdadenobulso.com.br e hoje eu vou estar ensinando para vocês como baixar lindas fontes no site da fonte. Então, para você que faz thumbnail, capa de Facebook, de YouTube, então para deixar ela bem personalizada, eu vou mostrar vocês passo a passo como foi que eu baixei e tenho elas no meu computador. Então, você dá uma olhadinha no tutorial, não deixe de dar um like aqui para mim, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que o canal está cheio de novidades. Vamos ao tutorial? Tchau! Para começar, a gente entra no site da fonte, é um site que tem bastante letras bonitas para você que trabalha na internet, que faz banner da fanpage do YouTube. Essas letras são bem chamativas para você estar fazendo um trabalho bem bonito na net, fica lindo. Aí você baixa bem direitinho elas, escolhe lá qual que você gosta, dá uma navegada, vai aí na pasta de download, você cola, copia ela, no caso não cola, copia e cola na fonte, que é onde fica as fontes de letras do computador. Após você fazer isso, todo o seu computador terá essas fontes. Tudo que você usar, vai ser usado com essas fontes.